letra a que palavra começa com esta letra abacaxi como se escreve abacaxi a b a c a x i e com letra cursiva a b a c a x i e como separamos as sílabas a b a c a x i letra b que palavra começa com esta letra bola como se escreve bola b o l a e com letra cursiva b o l a e como separamos as sílabas b o l a letra c que palavra começa com esta letra casa como se escreve casa c a s a e com letra cursiva c a s a e como separamos as sílabas c a c a c a c a c a letra d que palavra começa com esta letra d a do como se escreve dado d a d a e com letra cursiva d a d o e como separamos as sílabas d a d a d a d a d a letra e que palavra começa com esta letra escova como se escreve escova escova e s c o v a e com letra cursiva e s c o v a e como separamos as sílabas e escova e s o letra f que palavra começa com esta letra e e formiga como se escreve formiga E com letra cursiva E como separamos as sílabas? Letra G Que palavra começa com esta letra? E como se escreve gato? G A T O E com letra cursiva? G A T O E como separamos as sílabas? G A T O Letra H Que palavra começa com esta letra? Homem Como se escreve homem? H O M E M E com letra cursiva? H O M E M E como separamos as sílabas? O M M Letra I Que palavra começa com esta letra? Igreja Como se escreve igreja? I G R E J A E com letra cursiva? I G R E J A E como separamos as sílabas? I G R E J A Letra J E como separamos as sílabas? E com letra cursiva? J A N E L A E como separamos as sílabas? J A N E L A Letra K Que palavra começa com esta letra? COMBI Como se escreve COMBI? K O M B I E com letra cursiva? K O M B I E como separamos as sílabas? COM BI Letra L Que palavra começa com esta letra? LIVRO Como se escreve LIVRO? L I V R O E com letra cursiva? L I V R O E como separamos as sílabas? LI VRO Letra M Que palavra começa com esta letra? Menino Como se escreve menino? M E N I N O E com letra cursiva? M E N I N O E como separamos as sílabas? M E N I N I N O Letra N de NAVIO Como se escreve NAVIO? N A V I O E com letra cursiva? N A V I O E como separamos as sílabas? NA VI O Letra O O Que palavra começa com esta letra? ONÇA Como se escreve ONÇA? O N C CEDILHA A E com letra cursiva? O N C CEDILHA A E como separamos as sílabas? ONÇA ONÇA Letra P Que palavra começa com esta letra? PIPA Como se escreve PIPA? P I P A E com letra cursiva? P I P A E como separamos as sílabas? P I P A Letra Q Que palavra começa com esta letra? QUADRO Como se escreve QUADRO? Q U A D R O E com letra cursiva? Q U A D R O E como separamos as sílabas? QUA DRO Letra R Que palavra começa com esta letra? RATO Como se escreve RATO? R A T O E com letra cursiva? R A T O E como separamos as sílabas? RATO Letra S Que palavra começa com esta letra? Sapato Como se escreve SAPATO? S A P A T O E com letra cursiva? S A P A T O E como separamos as sílabas? S A P A T O E como se escreve TARTARUGA? T A R T A R U G A E com letra S A P A T A R U G A E com letra cursiva? T A T A T A R U G A E como separamos as sílabas? T A T A R U G A Letra U Letra U Letra U Que palavra começa com esta letra? URSO Como se escreve URSO? U R S O URSO E com letra cursiva? U R S O E como separamos as sílabas? UR SO Letra V V E Que palavra começa com esta letra? Ventilador Como se escreve ventilador? V E N T I L A D O R E com letra cursiva? V E E N T I L A D O R E como separamos as sílabas? E como separamos as sílabas? V E E N T I L A D O R E como separamos as sílabas? V E N T I L A A D O R V E N T I L A D O R E com letra cursiva? V E N T I L A D O R E como separamos as sílabas? V E N T I L A D O R Letra X. Que palavra começa com esta letra? Xícara. Como se escreve xícara? X, I com acento, C, A, R, A. E com letra cursiva? X, I com acento, C, A, R, A. E como separamos as sílabas? Xícara. Letra Y. Que palavra começa com esta letra? Yakisoba. Como se escreve yakisoba? Y, A, K, I, S, O, B, A. E com letra cursiva? Y, A, K, I, S, O, B, A. E como separamos as sílabas? Y, A, K, I, S, O, B, A. Letra Z. Que palavra começa com esta letra? Zebra. Como se escreve zebra? Z, E, E, B, R, A. E com letra cursiva? Z, E, B, R, A. E como separamos as sílabas? Zebra. Z, E, B, A, K, I, S, O, 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 B